Fala galera aí, beleza? Pessoal, pra quem acompanha hardware, canais de importação e Aliexpress sabe que não tá fácil, tá complicado e principalmente questão de taxas e multas, mas até quem fez implementar a função de devolução, isso ajuda bastante, pra quem não sabe como funciona a devolução gratuita lá pro Aliexpress, acesse o vídeo anterior a esse que eu explico direitinho. E galera, por que eu tô falando essa questão de multa e taxa? Porque eu não entendo o critério que lá na alfândega eles usam pra tarifar um produto, porque essa caixa que eu recebi aqui ó, que vocês já sabem o que que é né, porque tá na thumbnail, ela pesa mais que uma placa de vídeo, pesa mais que uma placa mãe, é até mais cara. Olha o tamanho dessa caixa galera, ela tem mais de 30 por 25, não foi taxado, vai entender, pesada é, é grande, só que o vendedor lá, é, colocou, declarou valor de 47 dólares, pode ser que o valor foi determinante pra taxação ou não. Nesse caso aqui, ele declarou 47 dólares, o valor do produto em si é 500 reais, então seja praticamente 100 dólares e passou direto, sem nenhuma taxa. Então tá aí, eu vou mostrar pra vocês o que que veio pra mim. E aqui vocês podem ver ó, que a gente tá sem monitor nenhum, esse canal nunca vi né, só dá problema com monitor. Fiz o RMA daquele lá pra Pichal e eu tô aguardando, já tá demorando bem, eu acho, não sei se a Pichal tá enrolado com vários RMA, não sei. Mas mais pra frente eu explico pra vocês, espero que a Pichal dê andamento aí no meu monitor e mostrar pra vocês essa telinha que chegou pra gente. E pessoal, telinha 2K, 13.3 polegadas, muito top, então bora lá. E agora galera, vamos abrir aqui, eu já deixei mais fácil pra gente tirar e ele vem bem acondicionado, ó, vocês podem ver. Ele vem aqui a tela em si né, no plástico bolo e tudo. O manual, pra quem gosta de ler, é, todas as informações técnicas, mas isso aqui não tem nada de mais galera. Isso aqui é a operação dele, geralmente eles pedem pra você utilizar um carregador de qualidade, no caso tem que ser um carregador 5V 2A. Eu acho que eles até deixam claro aqui ó, aqui ó, 5V 2A. E esse aqui são os dispositivos né, que pode ser usado, praticamente tudo que tem HDMI. Esse aqui, diferente daquela outra tela, vem com dois speakers que ajuda bastante né, suporte pra fixação, vem numa case. E aqui ó, ele conta com duas mini HDMI's, um com suporte né, headphone e dois sistemas de alimentação aqui. No caso, eu vou utilizar esse USB 5V aqui. É, eu acho esse aqui mais completinho, nessa tela bem mais completa que aquela anterior. Pelo fato dela vir na case, já ter um speaker, já vem com o cabo aqui ó. E o motivo de eu ter devolvido aquela tela 2K né, de 9 polegadas, é porque o flat dela não tava muito legal. Conversei com o vendedor e falou, não, pode devolver, já que você tem benefício do frete grátis lá da devolução. Fiz a devolução, recebi o dinheiro e comprei essa telinha. E pessoal, é, pelo que eu andei vendo reviews aqui né, do YouTube, realmente é uma tela bem bonita. O contraste, o brilho dela, não deixa nada a desejar. Então vamos abrir aqui ó, ela vem nessa casezinha aqui. Vou trocar a posição da câmera agora pra melhorar a visualização do produto. E aqui tá né pessoal, o que realmente importa né, que é a tela. Essa tela aqui, se eu não me engano, ela é de 13.3 polegadas. Vocês poderam ver que ela vem bem embalada né galera. É importante porque esse produto geralmente tende a ser mais frágil do que até placas de vídeo e placa-mãe né. Vocês podem ver ó, que aqui conta com... Aqui os botões programáveis dela. Ela acha que é volume, ligue, desligue e tal. Ela vem com essa casezinha, que já é uma vantagem né, em relação àquela outra. Você pode ver que ela é uma case que imita tipo uma textura de madeira né. Que é bem bonita por sinal. Lembra bem aquelas casezinhas de tablet, pra quem já teve né. Esses tipo parafuso aqui, eu acredito eu que seja a fixação da case nela. Porque ela vem com tipo como se fosse um VESA né, pra quem sabe o suporte VESA. Então esse aqui eu acredito que é pra fixar essa casezinha. Eles utilizam essa espécie de parafuso botão aqui né. Ó, ainda bem não tem nada de detalhe na tela né. Pelo menos antes de ligar eu não tô vendo nada. E pessoal, é a marca. Parece que é uma marca, não sei se é uma marca genérica. Eu vou mostrar aqui pra vocês. A marca em si pessoal, chama John Will. Eu não sei se é uma marca genérica, se é vendida lá na China. Aqui no Brasil, particularmente eu não conheço. E tá aqui ó, o sistema dela. Vocês podem ver ó. Ela vem nessa casezinha e tudo. E o legal é que você tem posicionamento dela. Vamos supor, eu quero colocar ela no suporte. Eu vou tirar ela dessa casezinha. E se você quiser manter ela na casezinha, ó. Não tem problema nenhum. Ela tá com essa película aqui de proteção. Mas assim que eu colocar pra funcionar a gente tira. Só pra questão de encomenda mesmo. E viagem né. Que é bom manter. Então vamos ligar pra ver como é que tá funcionando. Então bora lá. E aqui galera, tá o cabo né, de alimentação dela. Vocês podem ver que ela vem, é um cabo encapado né, com nylon aparentemente. E aqui o cabo que é extensão HDMI pra micro HDMI. Porque ali só entra micro HDMI. Então já vem o cabo que facilita bastante. Então bora lá ligar. E galera, pra parte de alimentação você tem que utilizar um carregador de celular aí. Bom, no caso eu tô utilizando esse aqui ó. Que é um de 5 volts de 2 amperes. Vamos ligar ali. E aí Vamos mostrar aqui né, se a resolução dela é realmente o 2K né. Ou seja, o 1440p. Aqui vocês podem ver ó. 2560x1440p. Ou seja, uma telinha 2K. E daqui pra baixo você configura o que você quiser. E lembrando né galera, que quanto maior a densidade de pixel do seu monitor. Você tem que ter uma placa de vídeo pra aguentar tocar isso numa faixa né, de frame rate legal. E galera, já aqui no YouTube né. Eu coloquei um vídeo em 4K. Mas eu vou pôr a resolução de qualidade nativa desse monitor. Que é 1440p. Pra vocês verem como que fica a imagem. Eu não vou poder pôr som né. Porque geralmente a gente toma direitos autorais. Mas depois eu vou pegar uma música ali. Que é de uso free aqui no YouTube. Vou aproximar pra vocês verem a qualidade galera. Já fiquei surpreso de ver a primeira vista. Vocês estão vendo aí pela filmagem. Mas eu garanto pra vocês que pessoalmente. É muito bonita. Tanto o brilho quanto o contraste. A fluidez dessa tela pessoal. Ela é de 57Hz. Aí você vai me perguntar se dá pra jogar. E nesse monitor de 13 polegadas. Diferente daquele de 9. Já dá pessoal pra jogar. Já dá pra ter uma experiência de jogo bem legal. E pessoal. Pra finalizar né. Não poderia deixar de colocar o teste. De som dela né. O áudio que ela emite. Então deixei. Coloquei uma música free aqui. Copyright. E agora olhem pra vocês. Notarem o som dela. Até agradecer. É bastante confortável. E galera. Tá aí nossa segunda tela portátil né. Lembrando que a fonte. É o próprio carregador de celular. O que facilita bastante. Você pode ligar. Tanto no seu smartphone. Quanto no seu notebook. Quanto no seu PC principal. Isso te dá uma grande mobilidade. Mas sua opinião é muito importante pra mim. Deixa aqui nos comentários. O que você achou. Se vale ou não a pena. Como segundo monitor. E é isso aí galera. Se inscreva no canal. Compartilha. Deixa aquele like. Fiquem com Deus. Até mais. E fui. Tchau.